Olá, amigos do canal Geomaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal Tomaza. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo, deste domingo, 18 de julho de 2021, em edição 46.660, onde, na página A15, nós vamos repercutir uma notícia do setor metrópole falando sobre energia. Aqui nós sempre estamos dando destaque à energia, tanto que a nossa playlist de energia já está bem significativa. A notícia, ela diz o seguinte, geotermia pode reduzir consumo de luz de 40%, 70%. É uma das coisas mais raras, porém, promissoras, a geração de energia geotérmica, que para nós, gente, seria significativa. Limpa e praticamente infinita. Geotermia. 3 milhões de plantas funcionando em 54 países. Esse é o parque instalado para a produção de calor existente até o ano de 2019 no planeta, segundo o relatório do Ministério das Minas e Energia. 73 gigawatts é o total de energia utilizada nesse sistema para a produção de calor. Lembrando que o Brasil, em seu parque elétrico, praticamente gera o triplo disto. Plano Nacional de Energia, que vai até 2050, conta com energia geotérmica, como uma das formas de abastecimento no país. Nas contas do professor Alberto Hernandes Neto, da Escola Politécnica da USP, a famosa POLI, a maior escola de engenharia do país, que cuida da parte da superfície do projeto de prédio laboratório da universidade, a geotermia pode levar a uma redução entre 40% e 70% no consumo de energia elétrica nos países no sistema de ar-condicionado. Ele argumenta que, no entanto, a economia gerada pela geotermia depende do projeto, do equipamento e do tamanho do prédio. Integrante da iniciativa do SIC, que é o Centro de Inovação em Construção Sustentável da USP, Hernandes ensina que o calor retirado do ambiente, a partir das fundações, não vai para o ar, como costuma ocorrer com sistemas de ar-condicionado convencionais. Esse calor vai para o solo, diz. E o estudo das estacas enterradas, desenvolvida por Cristina Tsurá, é exatamente para avaliar esse impacto. Hernandes explica ainda que a chamada bomba de calor do sistema é o conjunto de equipamentos de ar-condicionado que permite a troca da temperatura. A gente chama isso de bomba de calor, porque ela é reversível, pode funcionar tanto para aquecer, quanto para resfriar, explica Hernandes. O especialista adverte que no Brasil não há muito uso do sistema geotérmico, mas ele pode ser encontrado no aquecimento de piscinas. É comum nos clubes de São Paulo, por exemplo. E a possibilidade de reversão do sistema é que é uma grande vantagem, afirma. Hernandes trabalha também com projetos de redução de consumo de energia em prédios públicos da cidade, como as estruturas escolares do Centro de Educação Unificado. Também integra os estudos para a criação de um prédio totalmente sustentável, do ponto de vista do consumo energético, num plano para fazer da capital paulista, em 2050, uma cidade com emissão zero de carbono. Covid. A pandemia, diz o professor, empurrou a indústria do ar-condicionado para o desenvolvimento mais acelerado de sistemas para atender melhor a demanda dos usuários. Na Califórnia, afirma ele, sedes de grandes empresas são totalmente climatizadas dessa forma. Lembrando que na Califórnia, nós temos como destaque principalmente os terremotos, que é considerado uma fonte de energia. Por exemplo, um grande terremoto libera mais energia do que toda a energia que nós, seres humanos, geramos. Só que a gente ainda não sabe transferir e aproveitar essa energia natural. Um desses prédios é a sede do Google, que utiliza centenas de estacas, o que lhe dá a possibilidade de atender a todo o edifício. No prédio em construção na USP, com menos estacas disponíveis para a instalação do sistema, talvez não seja possível a total climatização. O edifício laboratório em São Paulo está projetado para ter dois andares e deve ficar pronto no ano que vem. Brasil 2050. Com o consumo de energia elétrica em alta no Brasil nos últimos anos, e nós estamos passando por uma crise hídrica severa e precisamos encontrar energias alternativas, estamos também numa crise ambiental e essa energia precisa ser limpa. O emprego da geotermia pode ajudar na economia de energia. Justifica a cientista da USP, Cristina Tsurra, lembrando dados do Plano Nacional de Energia de 2050. A geotermia superficial é utilizada em edificações e indústrias, havendo mais de 3 milhões de plantas funcionando, basicamente utilizando a troca de calor que existe entre a atmosfera e o Sol. Em 54 países do mundo e 73 gigawatts instalados para a produção de calor em 2019. Como eu disse, isto equivale a um terço da produção total de energia do nosso país. Cito o documento do Ministério das Minas e Energia. A situação internacional indica que a tecnologia já dispõe de viabilidade para alguns mercados, o que pode representar uma oportunidade para o Brasil. Então é isto, gente. Claro que a gente precisava dar aí uma satisfação para vocês que acompanham o Jornal do Maza. Então, obviamente que nós fizemos isto para que vocês ficassem informados mais um pouco sobre a energia e as fontes. Aos poucos, durante todo o período de construção do canal, vocês vão se inteirando constante e lentamente, mas vão ganhando um corpo de conhecimento em várias áreas que vai permitindo vocês pensarem, darem opiniões embasadas. Um grande abraço, fiquem bem. Eu volto oportunamente para uma nova edição do seu Jornal do Maza. Tchau, pessoal.